Oitavo Festival Regional do Café O repertório é novo, viu? O repertório é novo Do nosso mais novo CD Muita sofrência Acabou que o bicho vai pegar Taironi que já veio aqui No Festival Regional do Café Foi sucesso Não é isso, Taironi? Segunda vez, né? Segunda vez É segunda, graças a Deus Agradecer de coração ao prefeito A prefeitura municipal de Munito É o que ele disse Com o prefeito Reynan Meu querido, obrigado pelo convite Tamo junto sempre, viu? Pois é, tá aqui Ele tá trazendo esse projeto novo Agora tá com um projeto exclusivo Sucesso em Salvador Sucesso por onde você passa E tá trazendo pra bonito Porque o povo daqui também merece Claro, claro, claro Eu tenho um carinho Um respeito dessa cidade de Munito A região toda aqui eu gosto de tocar O Chapé é bonito A região eu adoro A galera curte bastante o meu trabalho E eu fico feliz com isso, né? E lançar aqui o nosso CD Em plena praça pública aqui De Munito O Taironi exclusivo Vai ser maravilhoso E o bicho vai pegar daqui a pouco Deixa eu falar pra você Que o CD do Taironi Foi o CD mais executado Durante todo o Festival Regional do Café Ontem a gente recebeu aqui o Ciel Foi um sucesso maravilhoso Recebemos também a Larissa Marques Na sexta-feira Maravilhoso também E hoje a praça tá lotada pra te ver Fala da expectativa desse público aí Pra te ver A expectativa é maravilhosa Hoje não vai ser diferente Hoje vai ser gostoso também Vamos fazer muito arrocha Muita sofrência Pra essa galera linda aqui de bonito Vocês vão curtir aí daqui a pouco, tá? Um pouquinho do show E mostrar pra galera também aí Um pouco do nosso Mais novo repertório, viu? O homem é estourado, hein? Taironi Tá todo mundo aí pronto Com o copo na mão A gente não pode nem falar isso aqui na imprensa, né? Mas botar isso assim Tá todo mundo pronto Pra virar o copo com você É difícil É difícil ser no show do Taironi E você não beber É difícil É muito difícil Nem vá É muita sofrência É sofrência demais Tá aqui Taironi, gente Oitavo Festival Regional do Café Vai arrebentar E você vai ver aí Agora Um pouco do show do Taironi O trabalho novo Taironi exclusivo Vai ser massa Fiquem ligadinhos Um beijo O mais apaixonado do Brasil Quem? Taironi 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 Eu não falo de chorar, eu não falo de você Eu não falo de mim, eu não falo de mim Eu não falo de mim, eu não falo de mim Ô, bonito! Ô, gente! Vamos deixar você relacionar Vamos cantar bem forte assim, vem! Não tô ligando Com quem você fala, diz! Com quem você fala ou quem tá andando Está sorrindo ou se está chorando Eita! Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você, vem! Só que não! Só que não! Joga a mãozinha na síntica, tá bem forte, vai! E já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não paro de chorar de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Segura a mãozinha, segura a mãozinha lá em cima Segura a mãozinha lá em cima, segura a mãozinha lá em cima sim! Já faz dez dias que eu não paro de chorar de um bar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já sei o que é обычно só já tá vivo Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não paro de chorar Só sim isso, não são em conhecimento Eu não paro de chorar Uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz estalei seca Mandou eu me encostar E eu dei a senso do carro Mas o metro acusou Que eu tinha consumido álcool Mas o guarda me parou Meu bem, meu bem Pois não venha, meu senhor Ela é dirigindo o pepador Aí bateu Aí bateu o desespero Guardinha da blitz Ai, libera eu Sei que estou errado Mas que eu nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém, mulher, vem! Atenção não vem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Com pretexto pra eu ligar Obrigado! 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 Beijo, lindas! Obrigado! Eita! Bem! Eu já tinha tomado Uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz estalei seca Mandou eu me encostar E eu dei a senso do carro Um bafômetro acusou Que eu tinha coxo Por quê? Por quê? Porque quando ele falou Eu dei a senso do carro E eu dei a senso do carro Uma grade de cerveja E eu dei a senso do carro Eita! Aí bateu, vem! Aí bateu o desespero Guardinha da blitz Não sei que estou errado Ele é seu guarda E saiu e encheu a cara Por alguém Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Eu lembrei Eu lembrei que ela tem Foi só um pretexto, vai! Um pretexto pra eu ligar A senhora da blitz Vai, libera eu E que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Eu lembrei Eu lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Mais uma agora, adoro! Está em nosso CD ao vivo! Canta pra mim, canta pra mim, vem! Com você tudo é precoce Até a última dose Eu quero beber É sem gelo pra esquentar, vai! A cidade tá parada no mês E marca a hora Pra gente chegar Vontade Deberia a sua boca, mulher! Deberia a sua boca, mulher! Por quê? Se você me atingirá, vem! Se você me atingirá, vem! Se você me atingirá, vem! Eu não consigo, não! Eu não consigo mais me controlar A gente parar, a gente para em qualquer lugar Se você me atingirá, vem! Vamos amar, vem! Vem! Fugir do nosso quarto Deixa vidro Por quê? Vai ser muito gostoso Beijo, gente! Obrigado! Obrigado! Obrigado, bonito! E você nem facilita, né? Eu não consigo, não! Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Vamos amar, vem! Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Deixa vidro Embaçado Vai ser muito gostoso Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa vidro embaçado Vai ser muito gostoso Com você tudo é precoce Pra esquentar Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no Eze Facilita, né? Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai! Canta! Canta! Canta, diz Vamos amar aqui dentro do carro Coisa linda Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Amor Vamos amar aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Não vai ser muito gostoso Fugir do nosso quarto Fugir do nosso quarto Vai! 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 Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Que coisa boa Isso é o oitavo festival do café Não é isso, gente? É oitavo festival? É oitavo? Vão colocar aqui, não é, Vi? Oitavo festival do café Que coisa boa! Vocês estão tristes hoje? Vocês estão cansados hoje? Então vamos cantar, vamos Vamos cantar Vamos cantar Eu esqueci o amor e o seu sujeito O arco dobrado Pra quem disser O arco da seta Precisa de saúde E os sete da manhã Estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer Quando entrar no quarto e não ver você Quero cachaça Já esqueci o amor e o seu sujeito E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco e mexe no prazer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça Quero cachaça Pra esquecer o amor e o seu sujeito O arco dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer o amor e o seu sujeito O arco dobrado Em sete da manhã Pra esquecer o amor e o seu sujeito Quero cachaça Pra esquecer o amor e o seu sujeito Pra esquecer o amor e o seu sujeito Eu pago Eu pago Cadê o gritando os apaixonados? Cadê o gritando os apaixonados? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês O homem chora ou não chora, galera? Mulherada O homem chora ou não chora, mulherada? O homem chora quando ele está apaixonado O homem chora quando ele está triste O homem chora quando ele leva a gaia Chora, chora Chora escondido Mas chora Por que? O homem chora assim Tá meio louco Quando eu te pedi perdão Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia sara Não me vejo sem você O que que eu faço, vem? Com tanta dor Por quê? Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora muito Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim O homem chora assim Chora! Eita! Chora assim Quando eu te pedi perdão Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia sara Não me vejo sem você Não me vejo sem você Não me vejo sem você Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora assim Homem chora assim Homem chora assim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora assim Homem chora assim Homem chora assim Homem chora assim Prefeitura Municipal do Bonito Coisa boa Coisa boa Um beijo a minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada e quer se separar Então deixe seu marido Eu já sei de tudo Eu já sei de tudo Pegue suas coisas pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Eu 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 vou te proteger Essa força militar aqui do lado do palco por favor Segura o baixinho, segura o baixinho Eu quero um monte de vaia Pra esses brigões aqui, por favor Um monte de vaia 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 pra esses brigões Por favor, gente Só a polícia militar aqui do lado do palco, por favor Dá um jeito desses brigões aqui Pelo amor de Deus Uma cena deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Seu teu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você é meu filho Como a tua mãe Beija minha boca, eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada e quer se separar Então deixe seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vibrar Sou eu, sou eu seu defensor E vou te proteger Vem, 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 vem Você deixou ela sozinha E eu soube, e eu soube aproveitar Solta a voz, solta a voz, bonito É teu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você é batido e maltratado, eu faço o que ela quer É teu pai Agora ela é minha Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Você é teu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você é batido e maltratado, eu faço o que ela quer Eu faço, eu faço Eu faço Que diz que o bom da vida é sem solter Me diz se adiantou alguma cor Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Por quê? Ai, lembrou de mim Não teve jeito Ai, lembrou de mim Lembrou de mim, mulher, por quê? Se tu me deixou a qualquer raça Me deixou na sua perfeita Me deixou na minha vida Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Ai, você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Aí você escolhe a melhor Por quê? Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga doida E diz que o bom da vida é sem solter Me diz se adiantou alguma cor Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí ele foi um fim de ser Aí ele foi um fim de ser Carta, carta, carta Carta, carta Carta, carta Entrou no centro, a roupa errada Lembrou da roupa errada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Só você agora Beijou a boca errada Entrou na roupa errada Entrou numa gelada Entrou na minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Paixão, paixão Paixão Não era Não era Mamãe, mamãe known por Então Na minha coberta Eu era Yeah, Mãe Eu era